É hora do duelo! A primeira coisa que você vai ter que fazer vai ser entrar no nosso grupo do discord, então já entra aí no grupo do discord do canal Zona de Duelos, eu já estou aqui como vocês podem ver, aqui você vai encontrar várias divisões, aqui tem o chat geral, o ranking do Yu-Gi-Oh! Pro, download Yu-Gi-Oh! Pro caso você ainda não tenha o programa para estar jogando, e tem aqui as divisões, dormitório Slifer Head, uma pequena descrição aqui, dormitório High Yellow, dormitório Obelisco, Isso daqui são classificações que você ganha conforme as suas participações do torneio, mas isso não vem ao caso agora, para você estar participando do torneio, você vai descer aqui a barrinha, vai ter aqui terceiro torneio Yu-Gi-Oh! Pro ZDD, você vai entrar aqui em inscrições, torneio Yu-Gi-Oh! Pro, aqui vai ter uma pequena breve aí de como funciona o torneio, vou estar lendo aqui para vocês, o torneio vai ocorrer dia 26, no domingo amanhã, o horário vai ser às 19 horas, Lembre-se que vai ser o horário de Brasília, então verifica o horário da sua cidade ali, para você não chegar nem atrasado, nem adiantado, né? E vai ser válido aí apenas caso do TCG, os duelos vão ser em match, né? Duelos de melhor de 3, e o torneio vai ser Single Elimination, ou seja, você perdeu, você já é eliminado, você ganha, você continua, E estilo mata-mata, né? Quem ganha, continua, quem perde já sai do torneio, só tem uma chance, então, as inscrições vão ser feitas nesse link aqui, que eu já vou abrir para vocês, E elas devem ser feitas aí as inscrições até as 18h30 do dia do torneio, ou seja, até as 18h30 do domingo, você tem que mandar suas inscrições, Passou desse horário, não tem garantia que você vai estar confirmado no torneio, todos os participantes que já enviaram as inscrições vão estar sendo confirmados aqui, Já tem alguns confirmados, que vão receber aqui o cargo de participante do torneio, esse cargo temporário, E também vão ser nomeados aqui, ó, nessa aba aqui dos confirmados para o torneio, já temos aqui 18 participantes, né? Até o momento, E aqui você vê o nickname do You Girl Pro, e aqui o nome da pessoa no Discord, então você pode estar identificando seu adversário por aqui, E também nessa mesma aba aqui, vai ser divulgada a tabela, e no momento do torneio a gente vai utilizar esse chat aqui, Que é só aberto para pessoas com o cargo de participante do torneio, ou seja, só quem está inscrito no torneio e confirmado vai ter acesso a esse chat, E na hora que começar a rolar o torneio, você vai se comunicar com seu oponente, né? Vai ter a tabela que vai ser divulgada aqui, né? Como eu falei, Você vai ver quem é seu adversário, vai procurar o nome dele aqui, né? Vai estar mandando mensagem em privado para ele, ou pode estar mandando no chat aqui, E vai estar combinando o duelo e jogando, e depois passando o resultado para mim, que sou o organizador, Você vai enviar mensagem em privado para mim falando, ah, ganhei de tal fulano de 2 a 0, 2 a 1, e por aí vai. E assim vai seguindo o torneio. E agora as inscrições, como você faz? Então, está aqui inscrições torneios, você vai acessar esse link, né? Eu vou estar deixando também na descrição, né? Para quem não quer já passar direto no Discord, Mas, de qualquer forma, você vai ter que ser membro do Discord. Aqui tem todas as regras, avisos, tudo muito bem explicado, então, se você não quer ter problemas durante o torneio, É bom você ler tudo certinho, né? E aqui tem a premiação, né? A gente tem o ranking, né? Que eu mostrei lá para vocês. O primeiro lugar vai ganhar 4 pontos, e vai ser classificado como Obelisco Azul. O segundo lugar vai ganhar 3 pontos, e vai ser classificado como Ra Amarelo. O terceiro lugar vai ganhar 2 pontos, e vai ser classificado como Ra Amarelo também. E o quarto lugar vai ganhar 1 ponto, e vai ser classificado como Slifer Head. Eu vou ser o organizador, e você vai ter que preencher essas 3 colunas aqui, para estar se inscrevendo. Aqui você vai colocar o seu nome do Discord. Deixa eu digitar aqui para vocês verem. Eu vou colocar aqui, arroba, Terry, e Uten. Esse é o meu nome do Discord. É junto, né? Aqui você coloca o seu nickname, então, pode ser que nem o seu nome do Discord, ou pode ser que você use um nickname diferente, né? Não importa. Aqui você vai colocar a print do seu deck. Então, o que você vai fazer? Vai abrir aqui o seu Yu-Gi-Oh Pro. Deixa eu achar aqui, Yu-Gi-Oh Pro... Vou ter que pegar aqui na área de trabalho, pera aí. Beleza. Você vai aqui no seu deck. Se você tem um programa para tirar a print que nem eu, né? Você vai apertar aqui o botão de print, vai tirar a print do seu deck. Ele vai gerar o link. Espera carregar o link. É o Light Shot, o programa que eu uso para tirar a print. Tem o download, até nas inscrições ali tem um link para download. Você copia o link gerado e você vai colar aqui nas inscrições. Beleza? Colou o print. Aqui você vai colocar ou o nome ou o link de uma imagem que você quer usar como avatar. Por exemplo, ah, você gosta do personagem Titsuna, de KTQ Ritmo Reborn. Aí eu vou colocar aqui o Titsuna. E beleza, preencheu esses quatro dados aqui, você envia. E sua inscrição vai ser registrada. Aí para estar confirmando, né? Eu assim que eu ver a inscrição, né? Eu vou estar colocando seu nome aqui, como eu fiz com os outros. E seu nome vai estar aqui como cargo de participante do torneio. Então, esse é basicamente os passos que você tem que fazer. As tabelas vão ser organizadas no site do Challenge. Eu não sei se todo mundo conhece, né? Esse site aqui, ó. Que eu faço as tabelas, né? A gente tem aqui um exemplo da tabela do último torneio que a gente fez, né? Foi o segundo, né? Deu 58 participantes. Então, dá muita gente, ó. Essa tabela que tem o seu nickname. Vai ter o seu nickname, seu adversário. Você vai estar jogando. E basicamente é isso, pessoal. Convide seus amigos. O torneio é grátis. Não paga nada. Não tem uma premiação real, né? Torneio online e tal. Mas é legal para você estar competindo, testando seus decks, né? É bem competitivo o torneio em si. E é isso aí, então, pessoal. Caso tenha alguma dúvida, comente aí nos comentários. Deixe seu like no vídeo para ajudar. Mande para aquele seu amigo que talvez tenha dúvida de como está participando do torneio, né? E é isso aí. Se inscreva no canal. E eu vou estar trazendo report de todos os torneios que eu vou estar fazendo. Vai estar aparecendo aí no canal com as decklists e tal. E a final, né? Vai ser transmitida ao vivo no canal também. Comentada. Então é isso aí, pessoal. Vou ficando por aqui. Até a próxima aí. Fui! Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho